É festa e o balanço livre do meu coração Vai junto com o meu desejo de reconstruir O ritmo da vida ao canto de uma só nação Pra todo mundo ser, amar, viver e sorrir O sonho, o entusiasmo ao passo dessa multidão Levanta o pó da estrada, arrasta o que estiver ali O chão da terra seca, a água vai brotar de vez E flores de um jardim bonito é o que vamos ver É pra sorrir, é pra cantar Que a juventude vai ali no seu lugar Com ela é que eu vou amar com o meu amor Vibrar com minha força e meu calor É pra sorrir, é pra cantar Que a juventude vai ali no seu lugar Com ela é que eu vou amar com o meu amor Vibrar com minha força e meu calor E quem vai ficar fora dessa vibração E nem pensa que estar sozinho possa ser melhor A dança do caminho é feita de uma geração Que decidiu sair do ninho e se juntar no amor Ainda que ficasse fácil de se reunir A juventude sabe o preço da libertação Sacode sua cabeça e deixa se perder no chão Ventil e falsidade que escondem o brilho do sol É pra sorrir, é pra cantar Que a juventude vai ali no seu lugar Com ela é que eu vou amar com o meu amor Vibrar com minha força e meu calor É pra sorrir, é pra cantar Que a juventude vai ali no seu lugar Com ela é que eu vou amar com o meu amor Vibrar com minha força e meu calor É pra sorrir, é pra cantar Que a juventude vai ali no seu lugar Com ela é que eu vou amar com o meu amor Vibrar com minha força e meu calor